Olá, muito bom dia para você que chegou agora, são 6 horas e 43 minutos, muito obrigada por deixar a gente entrar na sua casa levando informações para que o seu fim de semana comece muito bem, informado e já preparados para curtir esse sabadão, domingo também com toda a família, amigos e muitas pessoas saíram da capital amazonense, né? E eu gostaria de pedir a participação de todos vocês através do nosso WhatsApp, produção, coloca aí na tela, por favor, para as pessoas enviarem as suas mensagens, o seu bom dia especial 992-911-2167, participe do nosso programa, fala para a gente o que você está achando, o que você gostaria que a gente trouxesse aqui ao vivo para a gente debater, saber um pouquinho mais, que tipo de matérias e mande, é claro, as suas mensagens para a gente que são sempre muito bem-vindas. E olha, na edição deste sábado a gente vai trazer, claro, os nossos casos policiais, motoristas de aplicativos, são alvos de criminosos, gente, de todas as formas, a gente teve roubo, sequestro e até morte de um motorista de aplicativo. A gente mostrou aqui durante essa semana que esse motorista de aplicativo foi baleado durante a ação criminosa, ele estava hospitalizado no hospital e pronto-socorro, o João Lúcio, há dois dias e faleceu na madrugada desta sexta-feira. A gente vai mostrar aqui, familiares e amigos prestam as últimas homenagens. Na zona leste de Manaus, um motorista de aplicativo também teve o seu veículo roubado, ele acabou perseguindo os criminosos com a ajuda de um mototaxista. Na zona norte, mais um motorista de aplicativo foi colocado no porta-malas, enquanto os criminosos realizavam vários arrastões pela cidade. A gente vai mostrar também que o Batalhão de Policiamento Ambiental apreendeu muitos pássaros silvestres. Esses animais estavam com esses criminosos ali na ponte Rio Negro e a gente vai mostrar como foi essa apreensão. E hoje, sabadão, tem o nosso quadro Café Noir. A gente vai trazer a história e também as belezas das telas pintadas pelo nosso artista plástico, Arnaldo Garcês. Quem conta essa história pra gente é o galã de Parintins, Emmanuel Cardoso. Então fica com a gente que o programa está só começando. E a gente já começa com informações ao vivo, porque nesta sexta-feira, dois adolescentes de 15 anos foram apreendidos, suspeitos de roubarem o carro de um motorista de aplicativo, como eu falei. E sabe quem traz os detalhes pra gente? É a nossa repórter, May Chapiama, que vai contar de fato como essa história aconteceu, como é que terminou tudo isso, se ele ficou ferido, se ele não ficou ferido. Mas o motorista de aplicativo, essa onda de assalto, está cada vez mais crescente aí, né, aqui na capital amazonense. Muito bom dia pra você, May. Bom dia pra você, Nádia. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar deste sábado. Olha, esses dois adolescentes de 15 anos de idade foram apreendidos na noite desta sexta-feira, depois de roubar o veículo de um motorista de aplicativo e bater esse veículo depois de tentar fugir ali do local. De acordo com informações dos policiares da 9ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam essa ocorrência, esses dois adolescentes solicitaram a corrida em um supermercado, ali próximo ao bairro do Coroado, na zona leste de Manaus, com destino até o bairro São José 3. No momento em que os dois adolescentes estavam próximos, ao final da viagem, eles anunciaram o assalto e pediram para que esse motorista descesse do veículo. O motorista desceu e avistou um mototaxista. Foi quando ele pediu ajuda desse mototaxista para seguir esses dois adolescentes que estavam no veículo dele. Eles fugiram ali em direção à Avenida Grande Circular e no momento em que eles passavam ali em um cruzamento, eles acabaram batendo esse veículo em um outro carro. Foi quando eles tentaram fugir a pé, esses dois adolescentes, mas eles foram detidos pela população que já está cansada da ação desses criminosos. Até a chegada dos policiais, eles ficaram detidos ali pela população. E depois que a polícia chegou, durante a revista pessoal, os policiais encontraram um simulacro de revólver e também uma arma branca, uma faca. Foi quando eles foram encaminhados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, ali na estrada dos franceses, na zona centro-oeste de Manaus. Ainda bem, esse motorista não ficou ferido durante essa ação. Teve sorte, não teve a mesma sorte do último motorista de aplicativo, que foi assaltado ali no bairro Nova Cidade, o Mário Jorge, de 48 anos, que inclusive ficou internado ali no Hospital João Luz, como você bem falou, Nádia, mas infelizmente acabou morrendo dois dias depois, depois de levar esse tiro na nuca. O mais triste é que eu conversei com a esposa do Mário Jorge por telefone e ela informou que todos os parentes estavam desempregados e na quarta-feira havia acabado o gás. Foi quando ele decidiu começar a fazer corridas de aplicativo para justamente comprar o gás da família. Foi quando esse crime aconteceu muito triste aí. Ele era o esteio da família e não é o único caso de motorista de aplicativo, porque um outro motorista também foi encontrado dentro do porta-malas do próprio carro, com as mãos amarradas, depois de sofrer um sequestro relâmpago. Também ali no bairro Nova Cidade, ele recebeu uma corrida ali no bairro Nova Cidade, na Avenida Margarita. No momento em que ele chegou lá para atender essa corrida, ele foi surpreendido por dois homens e uma mulher que anunciaram o assalto e ainda chegaram a percorrer aí fazendo vários assaltos, arrastões ali no bairro. Foi quando eles acabaram deixando esse motorista preso no porta-malas e ele foi encontrado pelos familiares que começaram a fazer buscas ali por esse motorista. Está muito perigoso essa categoria, viu, Nádia? Todos os dias, praticamente, a gente tem noticiado motoristas de aplicativo que sofrem assaltos aqui na nossa cidade. Eu volto com você, Nádia. É, infelizmente, viu, May? E só tem aumentado esse tipo de ocorrências aqui na capital amazonense. Se a gente realmente precisa fazer alguma coisa. May, muito obrigada pelas suas informações. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. E a May já até adiantou o nosso próximo assunto. Porque a gente vai continuar falando, então, sobre esses casos envolvendo motoristas de aplicativos. Como ela mesmo disse hoje, a gente já mostrou aqui no programa o caso do motorista Mário Jorge Silveira da Silva que foi baleado durante um assalto na comunidade Cemitério dos Índios, no bairro Nova Cidade. Essa vítima, de apenas 47 anos, morreu ontem após ficar internada no hospital e pronto-socorro João Lúcio. No mesmo dia do crime, não sei se vocês lembram, um homem foi preso com duas armas e confessou ter participado desse assalto. Os policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária estavam fazendo um patrulhamento de rotina reforçando a segurança no Cemitério dos Índios, que é uma comunidade que tem naquela região considerada bastante violenta devido ao tráfico de drogas. Há brigas entre facções que visam o território para a venda de entorpecentes. No momento que os policiais desceram de uma viatura, notaram um homem em atitude suspeita. Os policiais decidiram fazer uma abordagem, mas esse homem acabou fugindo. Os policiais observaram um carro estacionado na frente da comunidade. Os PMs ficaram intrigados. Decidiram checar. No momento que eles bateram no vidro, o motorista não respondeu para o policial. Esse PM teve a ideia de pegar uma lanterna, começou a focar e percebeu que o condutor que estava no veículo estava bastante ferido, agonizando. Esse policial quebrou o vidro do carro. A vítima foi retirada e levada através de uma ambulância para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Os policiais também acompanharam a chegada de Mário Jorge, de 47 anos, até o hospital. Depois, os policiais retornaram mais uma vez para a comunidade com a finalidade de localizar os bandidos. No momento que os policiais faziam as buscas, eles encontraram o homem que havia fugido no início da ocorrência. O suspeito foi identificado como César Augusto, de 33 anos. Esse rapaz chegou a conversar com os policiais, confessou a participação no crime e que teria participado justamente dessa ação criminosa contra o motorista de aplicativo. Teve o apoio de um outro comparsa que conseguiu fugir. Ele retornou justamente para o local onde os policiais notaram ele para pegar as armas de fogo, uma calibre .38 e uma outra calibre .22. Os policiais encontraram quatro munições intactas e uma outra munição deflagrada. A partir daí, os PMs começaram a suspeitar desse homem que ele teria participado desse latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Isso porque, no momento da ação, os bandidos levaram a chave do motorista, levaram o relógio, a carteira com todos os documentos e dinheiro, além de um celular. Não satisfeitos os suspeitos, depois que dispararam um tiro que atingiu a região da nuca do Mário Jorge, eles trancaram essa vítima dentro do próprio carro e fugiram. Depois, os policiais encontraram o Mário Jorge, ele ainda estava consciente, foi levado para o hospital e depois transferido para o hospital e pronto-socorro João Lúcio. Os policiais não encontraram o comparsa do César Augusto, mas a Polícia Civil já está investigando o caso. A família da vítima teve uma notícia. Mário Jorge, que ficou com uma bala alojada, justamente na cabeça, não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi trazido justamente para essa funerária, local onde os familiares prestaram as últimas homenagens. E o enterro de Mário Jorge está marcado para acontecer na manhã deste sábado, mas os familiares não divulgaram o nome do cemitério. E olha, mais um caso de motorista de aplicativo colocado dentro do porta-malas do veículo durante um assalto foi registrado aqui em Manaus. A vítima aceitou uma corrida próximo a um shopping com destino à Ponta Negra. Logo depois, os assaltantes anunciaram o assalto. De acordo com os policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária, dois homens entraram no veículo em um shopping aqui da Zona Norte e falaram, olha, que era uma corrida para a Ponta Negra, na Zona Oeste. O motorista pegou e minutos depois, esses dois homens anunciaram o assalto. Colocaram o motorista de aplicativo dentro do porta-malas e pela Zona Norte de Manaus fizeram diversos arrastões. O motorista, inclusive, conversou com a gente e relatou os momentos em que ouvia o trama todo desses assaltantes. Quando chegou na proximidade ali do rio Piorini, eles anunciaram o assalto, foram bastante agressivos comigo, pediram para mim não ter nenhuma reação e me pôr no porta-malas. E eu passei mais ou menos aí uma hora e vinte minutos dentro do porta-malas, enquanto eles faziam o assalto. E eu ouvia, né? Dentro do porta-malas eu ouvia a reação dele, como que eles estavam fazendo os arrastões por aí. E é um desespero, cara, eu ali dentro pedindo para Deus pela minha vida e é um desespero muito grande. Aqui, nesse local de mata, foi encontrado o veículo já à noite. De acordo com a polícia, os dois homens abandonaram esse motorista de aplicativo em uma região aqui das proximidades e ainda continuaram fazendo diversos arrastões, diversos assaltos. E depois de terem concluído todo esse ato criminoso, eles entraram com o veículo aqui e deixaram ele nessa área de mata. E abandonaram e em seguida, segundo testemunha, saíram correndo aqui pela rua. Os policiais foram acionados para o encontro desse carro e aqui no local nós conversamos com a polícia. Um grupo que faz Uber, eles têm o nosso número e eles são um pessoal que nos ajuda muito. Então, eles passaram, passaram foto, passaram tudo. Em seguida, nós encaminhamos a viatura 6376, a dupla se deslocou e, como você vê, bingo, né? Achamos o carro e, graças a Deus, o motorista está aqui, né? Sã e salvo e isso é que conta. Esses dois assaltantes ainda não foram encontrados. Entretanto, as seguranças e as viaturas estão reforçadas e circulando para tentar encontrar esses homens. Olha, inclusive a nossa produção estava conversando sobre esses casos envolvendo motoristas de aplicativo na manhã deste sábado. E a gente estava debatendo a respeito do assunto e falamos que deveria ser criada uma maneira, um mecanismo para que os motoristas consigam ter um canal de comunicação direto com a polícia militar ou até mesmo com os outros motoristas para alertar do que realmente está acontecendo. Parece que em 2020, as motoristas mulheres, né? Elas irão ter um dispositivo para chamadas somente por passageiros também mulheres. Então, a gente deve ter uma ideia, né? Uma ideia para a gente fazer isso para esse ano ou para o ano que vem. Esse canal de comunicação entre a polícia e o motorista, né? Porque muitas vezes eles têm algum aplicativo ali de rádio que passam a informação para os colegas. Mas como é que você vai pegar o aparelho celular sendo que está sendo ameaçado? Ou no movimento brusco acaba sendo atingido, como foi o caso do Mário Jorge, como foi um caso que eu mostrei também de um motorista, de um taxista. Que inclusive o veículo dele ainda se encontra no primeiro distrito integrado de polícia. Que ele foi alvo então de criminosos e acabou colocando o seu veículo, acabou desviando a rota para dentro do comando da polícia militar para tentar chamar a atenção. Então, quem sabe a gente não possa pensar nisso, porque conversando com essas pessoas, a gente tem a ideia de que a administradora desses aplicativos não dão nenhum tipo de apoio, né? Então, a gente... a minha diretor está falando aqui comigo. Desculpa, Elane. Fala aí de novo. Ela está me passando o seguinte, que o Mário Jorge, é isso que você está comentando, que a gente mostrou aqui vários casos? O Mário Jorge, ele estava no seu primeiro dia de trabalho como motorista. Parece que ele não tinha nenhum vínculo com nenhuma empresa. Mas é isso, nenhum vínculo com nenhuma empresa. Já que foi o primeiro dia, ainda estava experimentando, por conta de uma situação emergencial. A May inclusive citou na sua participação ao vivo que a família estava desempregada. Eles não tinham mais nenhum recurso para comprar nem mesmo o gás ou o alimento para dentro de casa. E ele acabou, então, fazendo esse bico, né? Para tentar levar uma renda extra, para tentar levar o pão de cada dia, então, para a sua família. Então, fica aí a dica para quem está nos assistindo, para os motoristas também que nos acompanham aqui na TV A Crítica. É importante a gente pensar nisso. Cada vez mais a classe unida, a gente vai conseguir, pelo menos, despistar ou diminuir esses índices de assaltos aqui na capital amazonense. E, olha, a gente fala, inclusive, sobre isso agora. Um assalto em uma empresa de fornecimento de água no bairro Armando Mendes, por pouco, não acabou em morte. O objetivo dos criminosos era roubar a arma do vigilante do local. Eles atiraram duas vezes contra essa vítima, que só não foi atingida porque os suspeitos acertaram a parede do prédio. Além da arma, uma quantia em dinheiro foi levada. Essa tentativa de latrocínio aconteceu por volta de 9 horas da noite, em uma empresa de fornecimento de água, localizada aqui na Avenida dos Oitis, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado no 25º Distrito Integrado de Polícia, o vigilante que fazia a segurança dessa empresa foi rendido por dois bandidos armados. O objetivo dessa dupla era roubar a arma de fogo do vigia. Durante a ação, os criminosos chegaram a efetuar dois disparos contra a vítima, porém, acertaram uma parede da empresa e também um vidro da guarita. A gente pode observar aí as marcas de tiro em um vídeo feito pelos funcionários da empresa, bem como os estragos que essa dupla causou durante a ação. Na hora, a polícia militar já estava presente para apurar aí todas as informações a respeito desse caso. Felizmente, a vítima saiu aí sem ferimentos dessa história e sofreu apenas danos materiais. Segundo a polícia, durante a ação, os criminosos, além da arma de fogo, conseguiram levar a quantia de R$ 80 e também a chave da moto do vigia. Agora, a polícia civil deve instaurar o inquérito para averiguar essa ocorrência, bem como localizar e prender os autores desse crime. Quatro armas de fogo foram apreendidas pela polícia nas zonas oeste e sul da capital. Todos os armamentos foram encontrados durante abordagens de rotina. No primeiro caso, foi registrado no bairro Alvorada. Dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo. Com eles, foram identificados um revólver modelo Taurus de calibre .32 e cinco munições intactas. Também na zona oeste, mais especificamente na Avenida do Turismo, duas pessoas foram presas em flagrante portando um revólver calibre .38, uma pistola 9mm, além de munições. Já no conjunto Japinlândia, na zona sul, a polícia apreendeu com um jovem de 24 anos um revólver calibre .38 e seis munições de mesmo calibre. Segundo as autoridades, ele era o responsável por fazer a segurança de uma boca de fumo no bairro Petrópolis. E olha, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, alunos de uma autoescola passaram por momentos de terror após dois homens invadirem a sala de aula do estabelecimento e roubarem os celulares dos presentes. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança. Imagine o desespero. Você está dentro de uma sala de aula, estudando com outros alunos. De repente, dois homens que você nunca viu na vida abrem a porta da sala de aula e anunciam o assalto com muita violência. Os alunos de uma autoescola que fica aqui na Avenida Noel Núteus, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital, viveram essa sensação horrível de perto. Os alunos estavam dentro da sala de aula estudando a legislação para tentar tirar a carteira de habilitação. De repente, uma dupla de criminosos entra no local e anuncia o assalto. Os suspeitos estão armados e são muito violentos. E o detalhe, tem pressa em executar esse crime. Eles conseguem fugir dessa sala de aula levando todos os celulares dos alunos. Na verdade, todos os aparelhos celulares que eles conseguiram pegar em um curto intervalo de tempo. Essa ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança. Repare no desespero de alguns alunos. Enquanto os suspeitos abordam algumas vítimas, outras tentam esconder o aparelho celular, mas sem sucesso. Um dos comparsas é responsável somente por recolher os aparelhos celulares. E ele está bem atento. Não deixa escapar nenhum telefone. Depois disso, essa dupla de criminosos sai da sala de aula e deixa a autoescola em um carro, um Peugeot preto, segundo testemunhas. Os policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados e estiveram no local. Eles colheram algumas informações com as vítimas. Uma delas era de que um dos suspeitos estava usando uma tipoia, ou seja, estava com o braço quebrado. Ou, segundo a polícia militar, era uma técnica usada pelos criminosos para dificultar a identificação. Agora, a polícia civil, através dessas imagens, vai tentar identificar esses dois suspeitos e depois colocá-los atrás das grades. Lembrando que você de casa tem um papel fundamental que pode, sim, ajudar o trabalho da polícia. Se você conseguiu identificar essas pessoas aqui, que aparecem nas imagens, tanto esse suspeito que está na parte de dentro, responsável por recolher todo o material oriundo dessa ação criminosa, como essa pessoa que está do lado de fora da autoescola. Você pode entrar em contato com a polícia através do 181 e 190. Lembrando que esse veículo também pode ser uma peça-chave para que a polícia chegue até essas pessoas e todas as vítimas consigam recuperar os seus pertences. É muito chato, né? Quando a gente rala, soa muito para comprar um objeto, para ter um bem, e vai lá uma pessoa em um minuto e pega esse objeto. Olha, o Mercadinho, no bairro Aleixo, foi alvo de uma dupla de criminosos armados. As vítimas foram rendidas com muita violência e um dos funcionários chegou a receber uma coronhada. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança. Agora eles pedem o reforço, né, no policiamento. O assalto aconteceu por volta de três horas nesse estabelecimento que fica localizado aqui na rua Gabriel Gonçalves. Os criminosos chegaram armados. Eram duas pessoas. Chegaram aqui no estabelecimento. Eles foram bastante agressivos com os funcionários que estavam aqui. Foi toda uma ação muito rápida. Segundo as vítimas, que preferem não ser identificadas, relatam o que viveram. Eu estava lá atrás, no assalto, e o meu colega aqui no caixa. Aí esse rapaz que chegou aqui, pediu para o meu colega sair do caixa. Aí na hora que ele vai tentar sair, ele dá uma coronhada na cabeça dele e manda ficar lá dentro do caixa mesmo. Aí o outro amigo dele entrou e ele foi lá para trás com o assalto. E apontou arma para uma cliente que estava lá, na cabeça dela. E em seguida foi lá comigo. E mandou botar a mão na cabeça e mandou levantar a camisa, só estava armado. E ver se eu tinha o meu celular. Eu disse que eu não tinha o celular. Aí ele veio aqui para frente. Aí começou a botar as coisas dentro da bolsa. Cigarro, dinheiro, bebida. E outras coisas. Shampoo também ele botou no bolso. Outras coisas que ele levou, né? Que deu para ver. Mas foi muito rápido. E em seguida o meu colega que estava fazendo entrega, chegou na moto e aí ele já pegou a moto. E o capacete do meu colega deixou o capacete dele aqui no mercadinho e fugiu na moto do mercadinho. Uma cópia vermelha que estava até com a caixa atrás, amarrada. Ainda a gente não sabe mais para onde ele foi. Muito grande. Foi grande, demais. Mais mesmo. Sem segurança, né? A polícia, peraí, mas aqui em quase 20 minutos não passou a polícia. E é assim mesmo que está. Cada dia mais e mais perigoso aqui na área. Os criminosos estão agindo frequentemente aqui nessas redondezas do bairro Aleixo. Os funcionários já nem trabalham em paz. E pedem providências da polícia para tentar identificar os autores de mais um crime aqui na capital amazonense. Estava alterado, ele já chegou, anunciou no assalto, dando a coronhada. E mandando eu sair, aí o outro rapaz com ele chegou e mandou eu ficar no meu canto. Baixei a cabeça e ele foi lá para trás para abordar as outras pessoas. Eu espero que a polícia tome alguma providência em relação a isso, porque cada dia que se passa, se torna mais perigoso na cidade. Olha, e só para reforçar, quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a encontrar esses suspeitos, podem ligar através do 181 ou 190. Lembrando que não é preciso se identificar. E olha, na noite de ontem, familiares e amigos do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, encontrado morto em um terreno baldio, no bairro Tarumã, no último dia 30 de setembro, fizeram uma manifestação em frente à TV A Crítica, para apoiar a emissora e o apresentador Siqueira Júnior. Ele está impedido pela justiça de falar sobre o caso. Flávio teria morrido durante uma festa na casa de Alejandro Valeico, enteado do prefeito de Manaus. O grito de justiça ainda é forte. Justiça! 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 Quase dois meses após a morte de Flávio Rodrigues, as circunstâncias do homicídio, ainda não totalmente esclarecidas, move parentes e amigos em busca de respostas. Nós não vamos deixar o caso cair no esquecimento. Hoje nós pensamos muito em cima da hora nessa manifestação de apoio à imprensa, porque nós acompanhamos tudo pela imprensa, pelas redes sociais. Nós vimos que há um movimento de querer calar a imprensa que estava divulgando o caso Flávio, ajudando a família para não cair no esquecimento. Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos, foi morto no dia 29 de setembro. Ele estava em uma festa na casa de Alejandro Valeico, enteado do prefeito de Manaus, nesse condomínio de alto padrão no Tarumã. Cinco pessoas foram presas preventivamente, incluindo Alejandro, que é suspeito da morte do engenheiro. Mike Vinícius assumiu a culpa, mas para a família, muita coisa ainda não foi esclarecida. Eu espero que essa justiça seja feita e não demore muito. O protesto também foi um ato de apoio à imprensa e ao apresentador Siqueira Júnior, que foi acusado de proferir injúrias e difamações contra a primeira-dama, que é mãe de Alejandro. Nós viemos para dar o apoio para todos, para a TV A Crítica, para o programa Alerta Amazonas, Alô Amazonas e os outros também portais. Tem outros portais que também estavam constantemente passando as informações do caso e também dando esse retorno para a sociedade. Agora nós vamos viver um tempo de lei da mordaça? Não é de censura? A gente também espera, viu, Dona Maria, que esse caso seja solucionado. E olha, depois do intervalo, DENARC apreende 700 quilos de drogas em uma aeronave. E também vamos falar que um homem foi preso por descumprir uma medida protetiva. Ele chegou bem perto da sua mãe, que foi vítima de agressão. Isso tudo a gente mostra daqui a pouquinho, são 7 horas e 12 minutos. Não saia daí, nós voltamos já.